Boa tarde pessoal, meu nome é Renato, um fumante, né? Fumei durante uns 30 anos, né? Eu comecei a tomar Kênia com o Magnus juntos e exatamente hoje, dia 5 de junho, eu estou fazendo um mês sem o cigarro, né? Incrível que pareça, eu vi já de algumas pessoas que até a minha pele já melhorou. Hoje eu consigo sentir o sabor dos alimentos, o sabor, o cheiro das coisas, né? E o cigarro está me dando, eu sinto o cheiro do cigarro na rua, está me dando um certo pírculo, né? Porque eu acho que o Kênia com o Magnus, ele faz você ficar saturado, digamos assim, saturado do cigarro. Porque a vontade às vezes vem, a vontade vem em dois minutos, você toma o produto nesse iniciozinho e a vontade passa, a vontade ela passa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.